Fala tio Chico, você tá bom? Bom! Tô dando esse áudio aí aqui do meu Card Spirit Só a título de informação, a Card atualizou O software dela aí, tem na semana passada E o microfone melhorou 200% Ele era muito baixinho, muito ruim de captação, melhorou bastante Pra quem tava interessado em comprar aí Fique sabendo disso Mas tio Chico, vamos lá Queria que você falasse aí, o que você tá achando Não sei se é um hype, mas desse momento De motos automáticas A gente viu aí que a Yamaha lançou a MT-09 automática Anunciou E já temos muitas motos assim no mercado Principalmente da Honda E a Honda tem muita moto A mais conhecida no Brasil aí é a ADV 750 Mas tem vários modelos aí aqui na Europa que são já automáticos Com o câmbio na mão esquerda e sem o pedal Até sem a embreagem já Queria que você me falasse aí O que você acha desse nicho de motos automáticas aí Se é uma coisa que vai ser uma tendência agora Daqui pra frente O que você acha em relação à segurança Pra quem é um condutor mais iniciante e tudo mais Acho que pode ser uma boa Fala aí a sua opinião sobre isso E se acha que é um mercado que vai se expandir aí A ponto de a gente começar a ficar um pouco sem opção de moto manual Nos próximos, sei lá, a longo prazo Cinco, dez anos Beleza? Forte abraço Tamo junto Eu diz um beijo Ele tá no cardo dele, né? O cardo, pra quem não sabe, é um intercomunicador do capacete Olha como ficou perfeito Ele tá ali pilotando a moto e falando Que legal, hein? Muito legal Pena que é muito caro aqui pra gente, né? Um cardo desse, acho que custa uns R$ 1.600 A pena, né? Como tudo é caro Porque é importado A taxa é muito alta, né? O imposto é muito alto E acaba tornando alguns A maioria, alguns não A maioria dos produtos inacessíveis Pra nós brasileiros Além de que tudo isso é dolarizado Eu diz Eu vejo com muito bons olhos, né? Essa Automatização dos câmbios, né? Eu acho massa Eu não tenho absolutamente nada contra Eu não sou Dessa turma que acha que tudo é Nutelice Tudo é Nutella Tudo é O bom é o raiz, né? Eu não sou assim, tá? Também não acho que quem pensa assim é trouxa Eu só acho que é coisa de trouxa Porque assim, gente Se o caboclo, ele acha que tudo que é bom é o raiz É um trouxa, pô É um trouxa Porque as pessoas têm que evoluir Quer dizer que viver dentro de uma caverna Com um monte de... Uma fogueira na tua frente É raiz? É bom? Não, pô A gente quer conforto Quer dizer que você morar numa casa que tem um cano saindo Saindo água E você não tem o mínimo de aquecimento Num lugar frio É raiz? É bom? É o tipo do pensamento da pessoa Que não evolui E também não quer que os outros evoluam Quer dizer que você tem uma moto com freio de tambor É melhor? Tem gente que acha que é melhor Tem gente que diz que pra roça é melhor, inclusive Vocês da roça aí Tem gente que diz que o melhor é arrancar o freio a disco E botar a tambor Que é mais seguro Mas... É melhor mesmo o freio a tambor? Aqueles panelão lá dos anos 70 Aquelas motos Que tem não sei quantos cavalos O freio... Você aperta o freio e não vai em nada É? Isso é ser raiz? É sério? Você não tem ABS? ABS é minha mão? É meu pé? Então... Não faz sentido Não tem lógica Eu vejo essa turma do raiz e Nutella Nutella que chama os outros de Nutella É uma turma que... São dois pontos Talvez três O terceiro talvez se surgir aqui Eu falo aqui agora Mas um ponto é fato Não quer admitir Que tem uma moto antiga E que talvez nunca tenha aprovado Ou nunca tenha alcançado Uma moto mais segura Mais tecnológica E muitas dessas pessoas Elas sinceramente Elas ficam com aquelas motos Que não tem nenhum tipo de eletrônica Ou segurança E não querem Ou talvez nunca tenham provado Nunca tenham alcançado Motos mais seguras Mais confortáveis E aí ficam só naquela Vivem naquela bolha Falam pra bolha E não querem admitir a evolução E dois Pessoas que nunca alcançaram Só tem condição de alcançar E eu não tô falando de inveja Não é inveja Porque isso aí é um argumento do idiota Aí você é invejoso Não Simplesmente a pessoa não tem condição de alcançar Se quer uma moto com ABS E aí ela só consegue alcançar financeiramente falando Uma moto sem ABS E aí ela desqualifica O que é desconhecido dela Exatamente como o mito da caverna O mito da caverna Que é exatamente isso Você desqualifica tudo o que você não conhece Tudo o que você desconhece Você desqualifica Isso é típico de pessoas que não tem o conhecimento E aí ou por acesso Porque não tem dinheiro Ou por ignorância e estupidez Então por isso que eu digo que é trouxa Eu vou dar exemplo de um cara Que eu admiro muito E que é o maior colecionador de Dodge do Brasil Que é o Badolato O Badolato Ele tem um canal chamado AG Badolato Alexandre Badolato Ele é o maior colecionador de Dodge do Brasil Ele tem É um dos maiores conhecedores do setor automotivo do Brasil Eu posso dizer Porque eu acompanho esse caboclo Ele é super respeitado E sabe uma das coisas que eu mais admiro nele? Porque ele tem um amor incondicional pelos Dodds Ele conhece a história da Dodge No Brasil e fora Ele tem um amor incondicional Eu acho que ele tem uma coleção de 300 carros E ele tem um museu Que ele está construindo com O suor dele E puro suor dele Sem apoio nenhum E de amor Ele adora esses carros Que são carros raiz Totalmente V8 Câmbio Alguns com câmbio na coluna Outros com câmbio normal E são carros Altamente manuais Alguns são automáticos Mas ele prefere Eu acho que os manuais Mas em momento algum Ele desqualifica carros Que são mais atuais Ele tem uma coleção também De veículos Neo colecionáveis Que eu aprendi esse termo com ele Inclusive com Alexandre Badolato Neo colecionáveis Que são carros mais atuais Tem carro automático Então ele é um cara Que ele nos ensina A entender Cada caixinha E não separar e segregar Dizer Ah você gosta de carro automático Você é um Nutella Ah você gosta de carro manual Você é raiz Não gente Existe caixinha pra tudo Tem caixinha pra galera Que gosta do manual Que é melhor Pra algumas situações Mas tem gente Que tá na caixinha Do carro automático Gente Eu não quero mais saber De carro manual Eu não quero mais saber Eu não quero Não tô afim Eu já vivi minha vida toda Com carro manual Eu quero um carro automático Mas a galera de performance Quer um carro manual Tá tudo certo Mas simplesmente dizer Ah você é Nutella Porque você gosta de uma moto Com câmbio automático Ou câmbio de dupla embreagem Você é um Nutellão Se você tem um Africa Twin Ou um NC750X Ou uma XADV Você é Nutellão Porque você não tem moto Com câmbio manual Você é Nutellão Assim como eu já ouvi absurdos E li absurdos De gente dizendo Que é Nutellão Quem tem moto com ABS Então Pô velho Eu olho essas pessoas Com desprezo E com sentimento de pena Eu já vi Um comentário de gente Dizendo Ah você que não troca O óleo da sua moto Você é a Nutella Ah meu irmão Não vai se lascar Se você tem tempo E vontade Tempo e vontade Pra fazer a troca Do óleo da sua moto Bom pra você Mas tem pessoas Que não tem tempo Nem vontade Dá nem conhecimento Que conhecimento Todo mundo adquire hoje Aqui no celular Mas se você Não tem tempo E vontade Pra trocar o óleo Da sua moto Problema seu E se você tem tempo E vontade Pra trocar o óleo E fazer a manutenção Da sua moto Problema seu Mas não quer dizer Que você Faz a troca A manutenção Da sua moto Você é melhor Do que quem não faz Isso é um problema seu É uma escolha sua Tem pessoas Como eu Por exemplo Eu não tenho tempo Nem vontade Pra parar E fazer a troca Do óleo Da minha moto Posso fazer isso Obviamente Tenho ferramental Tenho conhecimento Mas eu não tenho tempo Então quando eu paro E vontade Porque primeiro é o tempo A vontade eu também não tenho Porque quando eu paro E penso assim Eu calculo Quanto tempo eu vou levar Pra fazer isso aqui Mesmo no final de semana Eu vou deixar de ficar Com meus filhos Com minha esposa Ou outras coisas Que eu posso fazer No final de semana Ou durante a semana Eu vou deixar de fazer Isso aqui que tá me dando dinheiro Eu não vou fazer Eu não vou fazer Não faz parte da minha realidade Eu simplesmente calculo O que vale a pena pra mim Mas você Que tira seu tempinho Pra você Pra você ficar lustrando Peça da sua moto Fazendo a sua manutenção Que isso lhe faz bem Lhe traz alegria Felicidade Show de bola Tá tudo certo Mas não vale a pena Desqualificar o coleguinha Que não faz isso Chamar de Nutella Ou porque o cara Usa um controle de tração Ah, essa é Nutellão Então eu vejo isso Como coisa de idiota O cara que Ele qualifica um Como Nutella Ou como Raiz Sabe Então Eu falei tudo isso Pra dizer Eu disse que eu sou Super a favor Dessa Automatização dos câmbios Isso É uma tendência Agora Yamaha lançou MT-09 Com câmbio automatizado Eu acho Uma evolução Evolução Não acho Uma involução Não acho Nutellice Isso dá opção Pra pessoas Que tem problemas De mobilidade Na mão Vocês já pararam Pra pensar nisso também Como isso vai aumentar A acessibilidade Das pessoas Pessoas que tem Algum tipo de mobilidade Nas mãos Eu mesmo tenho um problema De mobilidade Com essa mão Com esse dedo E se eu tivesse Algum problema De mobilidade Com algum desses dedos Isso iria me impedir De não desse aqui Mas dessa mão Que é a mão da embreagem Se eu tivesse Isso iria me impedir De andar de moto Então vamos parar De colocar pessoas Na caixa Como Nutella Ou Raiz Vamos pensar Que isso vai Ampliar A quantidade De pessoas Que tem alguma Certa deficiência Ou falta de mobilidade Na mão E que vão ter acesso Novamente As motos Tem muitas pessoas Por exemplo Eu tenho escrito aqui Que ele tem um triciclo Porque ele tem Um problema de mobilidade Ele não deixou De andar de moto Ele continua Andando de moto Ele tem um triciclo Ele é Nutella Porque ele tem um triciclo Uma Harley Linda por sinal Ele viaja Ele faz tudo Eu sei que outros Inscritos tem também Triciclos Não triciclo Aqueles triciclos Com motor De Fusco De Fox Os mais atualizados Eu estou falando Transforma uma Harley Ou uma outra moto Num triciclo Ali é Nutella Porque não é raizão Não roda em duas rodas Não gente É uma questão De adaptação Então eu enxergo Essa Automatização Dos câmbios Como algo De acessibilidade Isso aumenta A acessibilidade Das pessoas A poderem Utilizar As motos Que tem problemas Até de artrite Mesmo Putz Imagina Uma gama De pessoas Que hoje Tem dificuldade Ou porque sofreu Um acidente Com o tendão Foi o que aconteceu Comigo aqui Foi pro saco aqui Então eu não consigo mais Não dobra mais Olha isso aqui Esse aqui dobra Esse não dobra Então eu tive acidente Isso aqui foi Foi pro saco Minha mão Então pensem nisso É positivo Mais pessoas Vão poder rodar Com motos Que tem problema De mobilidade Na mão Ou até mesmo No pé Também Na hora de cambiar Então ponto positivo Eu vejo isso Como uma tendência Global Para motos De maior Valor agregado E maior Potência Eu não vejo isso Com motos De baixa cilindrada Eu não vejo Tecnologia ainda É muito cara Tecnologia de câmbio De dupla embreagem É muito cara E eu não sei Até quando Isso vai chegar Ao ponto de baratear E eu explico Por que Já já Deixa eu só Continuar Esse raciocínio Das motos mais caras Então eu vejo Que BMW Vai introduzir Isso nas suas motos BMW R1300GS Talvez Nas 900 Eu acho que Vão implementar Esse tipo de câmbio Nas motos Gran Turismo BMW Harley Davidson Eu acho que vai fazer Isso também Kawasaki Triumph Essas marcas Com motos Mais caras Suzuki Que tem motos Mil cilindradas Honda Honda Já tem Inclusive Honda Já tem Honda Foi a primeira Inclusive Desde a NC700 A gente não recebeu Essas motos aqui Com câmbio de dupla embreagem Tem uma crossover 1200 Que veio 2010 Para cá Maravilhosa A VR 1200 Também veio Maravilhosa Também Com câmbio de dupla embreagem Vieram poucas unidades Por importação independente A NC700 Que veio para o Brasil Com câmbio manual Mas lá na Europa Já tinha Câmbio DCT Da Vila Mimosa Agora temos a NC750X Que 100% Das pessoas Que tiveram essa moto 100% Elogiaram O câmbio 100% Das pessoas Que tem Africa Twin Com câmbio DCT Da Vila Mimosa 100% Elogia Esse câmbio Gente 100% Das pessoas Elogiam esse câmbio Eu não estou falando Da moto Eu estou falando do câmbio 100% das pessoas Disseram E não por viés de confirmação Mas é porque o câmbio é bom Não dá só alavanco Quem já teve câmbio De dupla embreagem Eu já tive câmbio De dupla embreagem No carro E eu tenho Eu tenho um carro Com câmbio convencional Gente O câmbio de dupla embreagem Não tem só alavanco Não tem tranco É perfeito A passagem das marchas É perfeita Não tem só alavanco E a mesma coisa Numa moto É uma coisa impressionante Então Todos estão satisfeitos Então eu vejo isso Como uma tendência Eu vejo isso Como algo legal Tá E vamos chegar Num ponto Que vamos ter motos Com câmbio automático De alto valor agregado E câmbios manuais E aí vai ficando barato Vai barateando o câmbio Como acontece hoje Nos carros Hoje A maioria dos carros rendidos Tem câmbio automático Isso é uma tendência Você vê que no Brasil 20 anos atrás Não era assim Então Para as motos Eu acho que vai ser Um caminho também De 20 anos 20 anos Aí teremos motos Meio a meio Estou falando de moto De alta cilindrada Meio a meio Motos com câmbio Automatizado E as motos De baixa cilindrada Aí eu acho que não Acho que não vai ter isso não Porque é um Para moto Já fica mais caro Você implementar isso Nessas motos De menor cilindrada Mas eu vou finalizar Mas eu vou finalizar Agora com a questão De motores elétricos Cada vez mais Seguiremos Para a eletrificação Seguiremos para a eletrificação Dos motores Pode ser que no futuro Tenhamos motores híbridos Motor elétrico Pequeno Miniaturizado E um motor a combustão Também reduzido Menor E esses motores Trabalhando em conjunto Para você poder ter Menor emissão De gases poluentes Maior autonomia Maior eficiência E não somente Motores elétricos Então vai ser um motor elétrico Que vai ser retroalimentado Pelo motor a combustão E que vai dar auxílio Ou que vai ter uma pequena bateria Não sei como é que vai ser feito Mas a minha visão agora Como tudo mudou Nos últimos dois anos Principalmente no deadline De 2030 Que não vai ter mais Para motores elétricos E diminuição dos motores A combustão no mundo Não vai ser mais isso Eu vejo uma hibridização Das motos Cada vez mais Teremos A partir dos próximos Dez anos Motos híbridas Pequenos motores elétricos Que podem estar na roda No cubo Pode estar lá na roda mesmo Trabalhando em conjunto Com motores a combustão Esses motores elétricos Eles vão ser muito pequenos Gente Muito pequenos Cada vez menores A Yamaha A Yamaha Tem um motor Um motor elétrico Pequeníssimo Se não me engano É um motor Pequeno De Sei lá 300 cavalos Uma coisa louca Que inclusive Pode ser colocada Em cada roda De um carro A Yamaha A Yamaha Só para vocês verem O potencial da Yamaha A Yamaha é absurda E aqui no Brasil Faz essa palhaçada E no mundo também Ela tem demonstrado Algumas escorregadas Mas tem um baita potencial Eu até falei isso Acho que um ano atrás Eu comentei isso Então cada vez mais Teremos motores Miniaturizados Elétricos Que não tem manutenção Nenhuma São motores Brushless Tem manutenção Não abre nada Miniaturizados Que pode estar na roda Trabalhando em conjunto Com motores a combustão Então isso Vai gerar o que? Uma diminuição De motores Até do uso De motores a combustão Talvez vejamos Motos Sem câmbio Gente eu estou aqui Fazendo um exercício De futurologia Muito louco Ou motos Motores 100% elétricos Que aí não vai exigir câmbio Eu acho que daqui a 20 anos Para moto de baixa cilindrada A situação vai mudar muito Eu vejo que câmbio manual Vai ficar para as motos De maior cilindrada Uma coisa mais pontual E mais cara Como temos hoje Com os carros Hoje Carros De alta performance Tem poucas Tiragens Poucas unidades Fabricadas Com manual E a maior Câmbio automático Eu acho que vai ser Essa tendência E quando a gente falar De moto de baixa cilindrada A gente vai ver aí Motores elétricos Trabalhando muito Eu acho que é isso Mas também teremos Muitas motos Híbridas Com câmbio Manual Mas eu vejo isso Eu falo Câmbio manual Não Câmbio mecânico Toninho já me orientou Uma vez Chicão Não é câmbio manual É câmbio mecânico Então tudo que eu falar Aqui manual Leia-se Mecânico Câmbio mecânico E é isso Eu vejo isso De forma muito positiva Vamos ver a evolução Não pensem Como o tiozinho Ou o Zé Que vive no passado E que é limitado Ou por ignorância Ou por não ter ainda Alcançado E testado Um veículo mais seguro Mais tecnológico Não caio nessa conversa Fiada Do Nutella E do Raiz Vocês vão ser trouxas Igualmente A esses que ficam Replicando esse tipo De caixinha Nutella Raiz Raiz ou Nutella Flávio Leite Concordo plenamente Mas quando Pego estrada de terra Desligo o controle de tração E ABS Só que tem um Tempo de moto A tecnologia ajuda muito Devagar e sempre É isso aí Para a galera Que vai para o off-road Desligar o controle de tração Quem tem experiência E ABS Para quem gosta desse tipo E tem experiência Beleza Mas quem não tem Eu não recomendo não Mas é isso aí Flávio Leite Newton Mesquita Comentário Brasileiro já foi bem preconceituoso A respeito de câmbio automático É verdade Em automóveis Também havia um preconceito Com automóveis Quatro portas Hoje o conceito mudou bastante Newton Eu vou além Perfeito Essa sua colocação E a Eu vou além Vocês sabiam Que nos anos 80 Carros com Teto solar Não vendiam no Brasil O Brasil é um país Já foi Ridículo Mas ridículo Assim De um povo Com a mentalidade Muito ridícula Porque nós Tínhamos Nos anos da ditadura Nós tínhamos Um país muito fechado Gente Não duvidem disso Porque a maioria Não viveu Na ditadura Eu vivi No período da ditadura E no finalzinho Tá E peguei O período De redemocratização Do país Criança Tá E adolescente O país já estava Redemocratizado Mas eu vi Eu via Eu sou da época Que tinha lá Antes de uma programação Tinha lá Censura Aparecia lá o troço Liberado pela censura Tinha um negócio lá Você ia no cinema Tudo tinha um negócio Da censura Liberado pela censura Assisti muitos filmes Dos trapalhões Tudo isso Quem é velho Da minha idade 45, 46 Sabe muito bem Do que eu estou falando Você ia lá no cinema Você via umas paradas O Brasil Era um país Muito fechado em si Nós tínhamos Reserva de mercado Para tudo Para videogame De videogame A carros E motos Reserva de mercado Tá Você jovem dinâmico Não sabe o que é Reserva de mercado Bota aí no Google Não bote no chat GPT O chat GPT Alucina E te engana Tá bom Hoje jovem Faz tudo no chat GPT Até dever de escola E aí amiguinhos O Brasil era tão fechado Em si E era tão idiota Tão estúpido Que Carros Com teto solar Não eram Vendidos no Brasil Porque era chamado De cornomóvel Porque dizia Que era um teto solar Para corno Para o chifre Caber Isso se espalhou No Brasil Eu não estou brincando Parece piada Mas não é É verdade Os mais velhos Os mais velhos do que eu Vão confirmar O que eu estou dizendo A galera de 56 66 anos A galera que viveu Lá nos anos 70 Vai lembrar Do que eu estou dizendo A galera A galera não comprava Carro com teto solar Mesmo que se chegasse Uma versão Primeiro que as montadoras Não traziam carros Com teto solar Porque o brasileiro Não aceitava Porque ficava com medo De ser chamado De corno Passava na rua Ah o corno Para caber o chifre E o cara Simplesmente Não comprava Um carro com teto solar É só para você entender Um dos ridículos Que nós vivíamos Aqui no Brasil Simplesmente Pela boca Pequena Do povo Pela boca Pequena Aí o caboclo Deixava de comprar Um carro com teto solar Carro bonito Confortável Legal Divertido Porque hoje Todo mundo quer ter Um carro com teto solar Porque na boca Pequena O cara chamava O outro de corno Carro com quatro portas Não era bem aceito Eu não tenho Essa justificativa Porque eu não sei O povo é tão estúpido Que eu não sei Por que as pessoas Não compravam Um carro com quatro portas Não é porque era mais caro Não É porque o povo Não comprava Simplesmente isso galera Não era porque Ah é porque era mais caro Não As pessoas não compravam Carro com quatro portas Se botar um carro com quatro portas As pessoas não aceitavam Então as montadoras Elas vinham assim Pô não vamos fabricar Carro com quatro portas Não porque o gosto Do brasileiro não aceita E isso foi se entranhando Na cultura brasileira Que a gente tinha Carro porcaria E a indústria brasileira Ela Absorveu essa cultura E viu Uma forma de ganhar dinheiro Em cima do trouxa brasileiro Que isso Isso perdura Até hoje Galera Nós nunca fomos um povo De ter muito apuro De ter muita exigência Com motos Nós até somos Um pouco mais Porque a gente foi Um pouco mais Tá Eu sei que nós somos trouxas Mas um pouco mais Quando a gente vai Para as japonesas E nós somos forjados Na cultura japonesa De moto A gente já tem Um pouco mais de exigências Pô, a moto tem que ter Um padrão japonês De qualidade Principalmente em ativação Isso a gente tem Mas na hora de aceitar A gente aceita qualquer coisa Que os japoneses botam No nosso rombo Leia-se a CG Motor de plástico E a brosta Mas nos carros A indústria absorveu isso Desde os anos 60 70 Absorveu isso Entendeu Volkswagen Leia-se Volkswagen Entendeu isso Absorveu E pensou assim Galera Vamos tirar proveito disso Brasileiro é trouxa Eles não aceitam Cornomóvel Que é o teto solar Não aceitam Carro de quatro portas Vamos vender Carro de duas portas A preço de quatro Vamos ganhar dinheiro Vamos vender a Kombi Que é um carro Que não foi Não é vendido na Europa Há 20 anos E vamos continuar vendendo Vendendo a Kombi Até sei lá 10 anos atrás Até 2014 A Kombi foi vendida Um carro desatualizado Que já não era vendido Na Europa Sei lá 50 anos 40 anos A Kombi Desse jeito A Kombi desse jeito Não era vendida na Europa Nem nos Estados Unidos E os caras empurraram Fusca 96 voltou Fusca Então o brasileiro É um povo Que não é só A questão De ter Porque é um carro Que tem um carinho No brasileiro Não é gente A gente tem Um apuro baixo E a boca pequena Do povo Ainda continua Ronda é ronda É a boca pequena Galera É a mesma coisa Do Cornomóvel Por que o trouxa Ele continua comprando CG motor de plástico E brosta Que não tem ABS Não tem um motor durável Por que? A boca pequena É a mesma coisa O cara Da cidadezinha Ou até da cidade grande Até o motoboy Que tá lá no grupo Dos outros motoboys Aí tem um cara Que ele compra Uma DK160 É mais durável Mais bem acabada Mais barata Tem absolutamente Todos os itens melhores Do que a CG160 Aí no grupo de motoboy O cara chega Com a DK160 Aí o caboclo Fala assim Que otário Ele comprou uma chinesa Aí ó Xing Ling Honda 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 É a boca pequena É a mesma coisa Não mudamos nada Dos anos 70 Até hoje Nos anos 20 Do século 21 É a mesma coisa Então a gente precisa ter Essa mudança Gente A gente tem acesso A gente precisa ter a mudança A gente continua aceitando Carro com freio a tambor Na roda traseira A gente continua aceitando Moto com freio a tambor Entendeu? Então é esse critério Que a gente tem que ter Pra mudar E como bem disse o Davi As pessoas não compravam Carro com quatro portas E eu tô trazendo aqui Essa informação Pesquisem As pessoas não compravam Carro com teto solar Porque tinham vergonha Do povo chamar na rua De corno Pra caber o chifre Está chegando Eu não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouço o sussurro Do outro lado do mundo Mas seu coração É se vou machucar Sou um mensageiro Do apocalipse Um cavaleiro Das verdadeiras notícias Essa é mesmo Que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você consegue piorar Mas cuidado Para o cavaleiro Das verdadeiras notícias Não se perca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro Das notícias Verdadeiras Podem machucar Você é um machucar Não, não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouço o sussurro Do outro lado do mundo Mas seu coração Esse vou machucar Esse vou machucar Sou um mensageiro Do apocalipse O cavaleiro Das verdadeiras notícias Se essa é mesmo Que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você muda Você consegue piorar Mas cuidado Para o cavaleiro Das verdadeiras notícias Não se perca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro Das verdadeiras notícias Não te perca De machucar